Olá, tudo bem meus amores? Como vocês viram a fotinho que eu coloquei aí da nossa nova receita que é uma surpresa, é uma coxinha de brigadeiro, gente, recheada com catupiry, uma delícia! Então hoje a gente vai estar aqui mostrando para você como que faz a receita, tá? E depois como que faz o recheio. Então os ingredientes da receita é uma lata de leite condensado da sua preferência, tá? Do jeito que você quiser aí. Tem que falar aí, Celina, eu não tenho na minha cidade leite condensado, da Nestlé, da Mosca, não tem problema. Usa o qual você quiser, mas tem que ser sempre de preferência de boa qualidade, tá bom? Aí você vai colocar uma lata de creme de leite sem soro, tá? Eu já tirei o soro aqui. Pode usar qualquer um, creme de leite também, até o UGT, aquele de caixinha, não tem problema. Esse é o UI também. Beleza? E aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer aqui, ó, fora do fogo, como sempre eu fiz, né? Todas as minhas receitas, pra ficar bem assim, homogêneo na nossa massinha de brigadeiro. Não ficar com aquelas bolinhas brancas. E todo mundo fala, Celina, por que a minha massa fica com as bolinhas brancas? Às vezes é isso também, tá? Aí depois que você fez isso, gente, você liga o fogo. Pronto, ligou seu foguinho. O que eu vou fazer? Você vai esperar dar consistência um pouquinho e aí a gente vai colocar uma barrinha de 90 gramas de chocolate branco. Eu tô usando o Galac, mas você pode usar qualquer um da sua preferência, tá bom? Não tem problema, pode usar à vontade. Agora eu vou derreter esse chocolate e aí a gente volta pra mostrar o que vai acontecer aqui. Você sabe, você mexe, mexe, mexe. Aí chegou nesse pontinho que ele já tá bem cremosinho, aí você vai fazer o quê? Você vai colocar, tá vendo? É farinha láctea. Você vai colocar uma, duas, três colheres, tá? Que cheirinho, hein, Celina? Que gostoso. Farinha láctea é tudo de bom, né? Nossa, eu adoro também. A farinha láctea, ela vai ajudar a dar uma textura, assim, tipo, que é a coxinha mesmo. E também ela vai ajudar na cor, pra ficar aquela corzinha de coxinha. Pra ajudar mais ainda, sabe o que você vai fazer? Vai colocar uma colher de vanila. Ou seja, baunilha, tá? Vamos lá? Baunilha. Vanila aqui no Brasil é baunilha. Não, baunilha, isso mesmo. E aqui é vanila pra gente. Aí você vai mexer, mexer, mexer. Você sabe como chama esse espanhol? Não, vanilha. Vanilha. Vanilha? Vanilha. Vanilha. Ah, que legal, tá vendo? Tudo, a gente aqui aprende tudo. Então, gente, olha aí, você vai mexendo e o cheirinho vai ficando tão bom, tão bom. Você quer comer assim mesmo, uma delícia. Aí você mexe, 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 sem parar, ó. Tá vendo? Tá quase dando pontinha, bem rapidinho agora. E a farinha láctea também vai ajudar o seu processo de ponto mais rápido, tá? Aí, Celina, esse brigadeiro vai ficar duro? Esse brigadeiro vai ficar mole? Olha, não vai ficar duro e nem vai ficar mole. Você vai ver como fazer o brigadeiro pra você ver que a consistência dele é bem legal pra você trabalhar sem problema nenhum e você vai rechear ainda. Ó, então já deu ponto aqui, tá? Você desliga seu fogo. Ó, tá vendo? Ele saiu já todinho aqui, ó. Aí você já... Você já viu que deu aqui o pontinho, olha como que ele fica, cremoso, tá vendo? E lindo e cheiroso e gostoso. E agora a gente vai tampar ele com fume plástico, deixar ele esfriar fora da geladeira e depois colocar na geladeira, tá bom? Então, daqui a pouco a gente se faz. Então, estamos aqui com a nossa maravilhosa coxinha de brigadeiro, gente, recheada com catupiry que você tem aí no Brasil ou você tem aí na sua casa, né? Que pode ser também o creme cheese ou o requeijão, tá? Aí você vai pegar um pedacinho da massa, você vai abrir aqui a massa, fazer uma bolinha, tá? Do tamanho, minha mão tá manchada aqui porque eu tava fazendo outro brigadeiro de morango, aí manchei a minha mão. Aí você vai fazer assim aqui, você vai abrir a massa, tá? E você vai colocar um pouquinho de catupiry. Não precisa colocar muito não, isso aqui já tá o suficiente. Aí você vai fechar, tá? Vai fechar aqui, ó. Vou fazer uma baguncinha aqui. E se sobrou esse pedacinho aqui pra fora, você coloca um pedacinho de massa. Tampa ele, não pode aparecer. Aí você vai fazer delicadamente uma bolinha, tá? Aí, gente, aqui a farinha que você vai passar é da tua preferência, tá? Você pode passar na bolachinha triturada ou daquela tipo Maria. No caso aqui, eu tô usando a farinha láctea, tá? Pra ficar com gostinho de farinha láctea mesmo. Todo mundo ama aqui. Aí você vai fazer uma bolinha, tá vendo? Você fez a bolinha, tá? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Fecha a sua mão e faz isso. Isso. Aí você só modela, tá vendo? Você modela a sua coxinha. Tá vendo aqui? Olha isso, que delícia. Aí você coloca na sua forminha da sua preferência. Olha só. Peraí que eu vou lavar a minha mão pra não ter condições de mexer agora. Ok. Então é isso, gente. Você fez isso, ó. Aí aqui eu passei na farinha láctea. Você pode passar na farinha láctea ou você pode passar no outro tipo de farinha também. Pode ser amêndoa, tostada e triturada. Então, no caso aqui, eu vou repetir pra você só pra você ver se você não tem nenhuma dúvida. Faz a bolinha. Abre a bolinha aqui, tá bom? Faz um pinguinho de catupiry. Ó, pingão aí. Por isso que ele não deu certo aquela hora. Fica... Olha lá. Esse pingão aí, você amassa ele então. Aí você vem pra cá, ó. Você fecha. Fechou? Faz uma trouxinha. Faz uma bolinha. E depois que você fez a bolinha, que você deu o seu formatinho pra ela ficar bem gostosinha, tá? Que ela é uma massa bem, é... Fresquinha, tá? Não é aquela massa que é dura, não. Ela é bem molinha. Aí você faz a sua coxinha, ó. Tá vendo? Pra fazer coxinha, você vai pôr na sua mão, na palma da sua mão. E você vai fazer isso, ó. Tá? Ó aqui. Belezinha. Aí você... Com farinha láctea, você vai modelando ela. Pra ela ficar essa coxinha maravilhosa. Agora, gente, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai cortar ela pra você ver como que é por dentro, tá? Peraí que eu vou pegar uma lá. Ok. Pegar um pratinho aqui. E a gente vai... Cortar. Olha aqui. Pra você ver como que fica por dentro, tá? Então, a gente vai pegar ela aqui. Ó. E a gente vai cortar essa coxinha. Olha que massinha mais gostosa. E aí, por dentro, gente, ó como que ela vai ficar. Tá vendo? Recheada. Olha que delícia. E aí, você vai colocar na sua boca e ver que sabor mais diferente, gente, que é a sua coxinha. Que delícia que é uma coxinha docinha. Uma coxinha que você pode fazer, rechear. Eu recheio de catupiry, mas você pode rechear também de doce de leite. Você pode rechear com leite condensado, com goiaba. Imagina essa coxinha recheada com goiaba, gente. Derretendo na sua boca. É uma delícia, sabe? Eu vou comer um pedacinho só pra ver como que é. Tá bom? Nunca comi no vídeo. Gente, primeiro a vez que eu como. Vamos ver se eu quero. Uma delícia, gente. Muito bom. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma ideia incrível. Pra você ganhar muito dinheirinho aí ou fazer pra sua família. Hum, hum, hum.